CIC, e ter mais uma oportunidade que também dá a confiança para a gente revelar esse evento que é de extrema importância para o município e também para a ADN. Espero que todos tenham um bom sucesso nessa competição e que vença o melhor e que quando terminar a competição todo mundo deixa os órgãos e elementos de rede de conteúdo. Parabéns a todos, os representantes da equipe que sempre tem esse trabalho no ar, é importante, quero agradecer a vocês que assistiram a competição no exército e boas salvas a todos.